E aí 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 que você não consegue. Quem quer agora de Islama? Você também? Alhamdulillah! 5, não? Por favor, não diga a Islama. Paz! 1, 2, 3, 4! Você vai fazer Islama? 1, 2, 3, 4, 5! 5, 6! Allahu Akbar! Tapir! 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 O que é nosso presente? É nosso presente para um outro. É só alguém aqui. Eu queria, inclusive, antes de eu esquecer, um outro, um outro, alhamdulillah, Allahu Akbar. Eu queria dizer algo. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer, antes de eu esquecer, com os senhores, que eles decidiram hoje para a verdade e para a verdade. E isso nós conhecemos. Ok, Dr. Bilal, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Alhamdulillah, nós temos três mais. Três mais. Ok, todos nos 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 nos. E vocês um, ainda um, novo ellos! AOL. 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 OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9. 10, 10. Ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e por último, a maioria dos deles são mulheres ok 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 você diz todos juntos em cháhera ok nós dizemos em cháhera eu sou a chamada, eu sou meu amigo eu sou da dhau ok 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 Ok? Trag birra! 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 Agora, se eu não me engano, o que vocês ouviram? Trag birra! Trag birra! Eu quero te dizer algo para 5 minutos, mas nós precisamos fazer a finalização. Por favor, sejam bem tranquilos, como sempre. aqui! islamic online university, estudiar im islam, visit e online school, para que muitos pessoas pratizam a Islama. Ok? An 29. Mai neste ano, estamos inshallah Koblenz Abdurrahim�i Ok? E agora vamos fazer um Takbir para as irmãs do Frank, que estão prescindo. Takbir! 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 Agora, eu vou deixar o que a gente se enda. Por favor! Eu posso deixar vocês aqui. Eu vou deixar vocês aqui. Eu vou deixar vocês aqui. Eu vou deixar vocês aqui. Aláquoo Allah. E não, 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 não. Mas não, 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 não. Não, 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 não. Aláquoo Allah. Lass vocês não provoziem. Räumt todos os queham. Ok? Assalamu alaikum.